E agora, Fernanda, a gente vai falar de mais uma edição do Domingo do Parque, que acontece já uma tradição aqui do Grupo SCC. E nesse fim de semana foi realizado, viu gente, em Criciúma, no sul do estado. Foi lá que recebeu essa ação do Grupo SCC e foi muito movimentado. Olha só. Muita gente bacana fez acontecer o Domingo no Parque na região sul. Doação de brinquedos, verificação de pressão, testes rápidos de hepatite B e C e também vacinação contra o sarampo. Foram alguns dos serviços oferecidos para a população. E o melhor, tudo isso de graça. É sempre muito importante os serviços com gratuidade para a população, para elas se informarem melhor sobre as doenças, principalmente aqui com a hepatite, que é uma doença silenciosa. Então a informação é sempre importante, como uma forma de prevenção. Muito bom mesmo, bem divertido. Aproveitou para ver a filhada. Isso, a filhada, o filho, se apresentaram, o bairro da juventude, muito lindo. Foi muito bom mesmo. O Algodão Doce Liberado fez a festa da criançada. Mas não foi só isso. Apresentações de música e dança também alegraram a tarde de quem passou pelo Parque dos Imigrantes no Distrito do Rio Maina, aqui em Criciúma, nesse domingo. E teve também quem sentou aqui no Banco da Praça e relembrou os velhos tempos. A gente veio no evento porque ele tem um gosto de infância. Eu estava dizendo para a Sofia, eu cresci vendo o Domingo no Parque, o programa do Silvio Santos, e eu disse para ela, vamos lá ver. E cantei para ela a música. Então fazer ela sentar ali junto do personagem da Praça é Nossa principal, ela não conhece, ela não assiste. Mas para toda a minha geração é uma marca, é um ícone, né? É, o Domingo do Parque também, Criciúma aí, fazendo a alegria dessas famílias. SBT Comunidade, hein, viu? Olha aí, ó, que festa bonita, uma diversão. É, a região de Criciúma, Rio Maina, Cidade Mineira, Bairro Comerciário. Eu vejo até de Nova Veneza, viu? Que fica ali pertinho também, que deu uma escapada para o Domingo no Parque. Muito bom, SBT Comunidade.